É que em casa não entra ninguém com a camisa do Atlético e ponto final. Eu não sei vocês, mas o Big soltou algumas verdades que precisavam ser ditas. Se você concorda com o que ele vai dizer, deixa sua curtida no vídeo, compartilhe nos grupos de WhatsApp e se inscreva aqui no canal. A Betfair é parceira do Cruzeiro e cruzeirense tem que ajudar quem ajuda o Cruzeiro. Eu mesmo aposto no tropeço do Cruzeiro em todos os jogos. O time do Cruzeiro ganhando, eu vou ficar muito feliz. Já se tropeçar, lógico que eu não vou ficar feliz, né turma? Porém, com dinheiro no bolso. Ou seja, eu não irei perder em nenhuma das ocasiões. Clica agora no link do comentário fixado e faça sua aposta com responsabilidade. Fala na ação azul, Loucos Cruzeiro. É o seguinte, né? Hoje em dia, não pode expor sua opinião, né? Ah, tô com medo de ser cancelado. Tô me fudento a isso. A minha ideia sempre é o que eu aprendi aqui dentro de casa, né? Sou de Conselheiro Lafayette, sou do interior. Não tenho muita, como dizer, não tenho muita prestação. Não tenho o que prestar contas para os outros, né? E eu falo uma coisa. Você que pensa que, ah, isso não tem nada a ver. Que viagem, que preguiça, né? Como a outra irmã colocou aqui agora, eu fico pensando, né? Foi dessa maneira que elegeram o prefeito atleticano em Belo Horizonte. Foi dessa maneira que colocaram vários deputados, vários vereadores, para poder fazer a coisa acontecer. E o errado sou eu, que dou opinião diferente. Aqui em casa não entra ninguém com a camisa do Atlético e ponto final. É assim que funciona. E eu vou lá fazer graça no estádio, que a gente não sabe nem de quem que é direito, que tem o símbolo do adversário, porque é rival, a gente não tem aqui em Belo Horizonte. É demais, né, mano? São coisas estranhas, né? Mas eu não ligo para isso não. Ligo para isso não aqui, ó. Cruzeiro, acima de tudo. A radicalismo, que se foda. Estou nem aí para isso. Nós somos criados assim, e assim vai ser para o resto da vida. Meu pai me ensinou, eu vou ensinar para o meu menino, e eu tenho certeza que ele vai ensinar para o dele também. E assim nós vivemos. E quem não gostar, paciência. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aí se você está inscrito no CDD. Mais de 70% do pessoal que assiste o canal não é inscrito. Se for o seu caso, já se inscreva, para não perder mais vídeos como esse. Para mim é que eu não abro mão. Não abro mão mesmo. É internet hoje em dia que todo mundo fala assim, Ah, você vai ser cancelado. Você vai ser cancelado por eu falar o que eu penso do Cruzeiro? Pelo amor de Deus, ó. Pelo amor de Deus, cancelado. Cancelado é o cacique, que se foda também, ó. Que se foda. Cancelado por eu falar bem do Cruzeiro? Por eu tentar defender o Cruzeiro? Ué, nasci com isso, cresci com isso, e fui ensinado assim, e vou mudar porque, ah, hoje em dia não pode? Ah, pelo amor de Deus. Tem que começar a entender algumas coisas. Muitas das vezes a gente tem que evoluir. Tem que evoluir. Por tudo que a gente faz. A gente tem que evoluir. Na vida a gente nasce e vai aprendendo as coisas. Mas nós não podemos abrir mão do sentimento nosso porque alguém quer que eu seja assim. Então, teve uma pessoa falando que preguiça essa conversa. Conversa não. Se a gente não conversar sobre isso, durante muitos anos nós ficamos o tempo todo escutando ladainha dos outros, eles vão falar o quê? Nós vamos falar o quê? É isso que eu estou perguntando. A que ponto que nós vamos chegar? Ah, então, não adianta, cara. Não adianta. Aí o cara mandou a mensagem e falou assim, Ô, Big, você descobriu por que você não tem patrocínio, patrocinador? Eu falei, não, por quê? É porque você é assim. Ué, como assim? Eu não tenho patrocinador porque eu sou um cruzeirense que falo as coisas que eu penso e não... Então, eu não quero ter nunca. Eu não quero ter nunca. Pode ser que o Luíde vá pagar essa conta lá na frente. Pelo pai dele ser um irresponsável, né? Mas eu dei da cabeça no travesseiro com o maior orgulho do mundo. Não tem patrocínio, por quê? Porque eu falo bem do cruzeiro, que eu tento defender o cruzeiro. Eu aprendi assim, na que bancada? Aqui em Lafayette, aqui na minha casa, eu aprendi assim, eu vou fazer... Eu vou ser o quê? Se eu chegar para alguma pessoa que é de Lafayette, que me conhece desde criança, falar assim, pô, esse cara não é o mesmo, não. O que eu vou... O que eu vou agregar para mim? Dinheiro no bolso? Não vou, não vou. Estou nem aí para o resto. Não, o Luíde vai... A Clara é muito inteligente, a Clara é arquiteta, a Clara é extremamente preparada, o Luíde vai ser também, porque puxou o lado dela, e deixa eu me fuder para lá. Só que não me venho e podar, não. preguiça de ir no jogo do Atlético? Ou no campo do Atlético? Ué, até onde que eu sei as coisas, pelo amor de Deus, ué, isso não é ser inimigo, não. Você... Tem uma turma que detesta a gente, e você vai lá, bater palma, seja show o que for, e eu que estou errado. O Cruzeiro está passando a dificuldade dele dentro de campo, que ele não está fazendo gol, essa coisa não está ganhando, e aí eu pergunto para vocês, a tragédia está muito maior do lado do nosso vizinho. Por que que ninguém fala nada? Por que que ninguém fala nada? Já atrasou o salário, está com problema, está com a dívida gigantesca, e só o Cruzeiro é notícia? E eu estou errado? Não, eu vou, estou nem aí. Estou nem aí. Eu acho que eu descobri por que que eu abri essa live, para poder falar com vocês, porque eu estou sozinho aqui, e... e queria conversar um pouquinho, né? Eu estou errado. Tudo que acontece em Belo Horizonte, vocês que são de Belo Horizonte, sabem muito bem disso a vida inteira, e eu vou ficar batendo palma para vagabundo, rapaz. Para vagabundo, que joga contra o Cruzeiro a vida inteira. a vida inteira contra o Cruzeiro, eu escutei a vida inteira, rádio Itatiai, Confidência, falando do Cruzeiro, sem nenhum conhecimento, narrativas que vão crescendo, e vão pegando na internet, e cruzeirense mesmo, falando assim, nossa, que exagero, isso não tem nada a ver, pelo amor de Deus, você tem um pingo de consciência que é o Cruzeiro? Não, pô. Nenhuma. Nenhuma. Esses caras, eles vão vencendo assim, minando o que você não pode falar, por quê? Ah, por que cara, como é que é que eles falaram que eu sou? Que cara, radical, radical com o Cruzeiro? Por tudo que a gente já passou? É radical? Não, sério, que tudo é radical isso? É radicalismo? Você falar o mínimo da verdade, na cara desses vagabundos que existem por aí? E eu vou ter que ficar, ah, não, eu tenho, ah, você é o criador de conteúdo, criador de conteúdo, é a puta que o pariu, é a puta que o pariu, influência é o quinto dos infernos, porque nem saber disso, nem saber, eu não saí daqui de casa, eu não saí daqui de casa, para fazer papel em Belo Horizonte, não, não vou fazer isso, não, eu escutei isso a vida inteira, não, desde a época que o padre Zé Maria, e a Rádio Que Luz me deu oportunidade lá, eu falei, eu vou fazer o diferente, ah, o diferente é o, é o, é o que, pode mudar o mundo, não sei, mas fazer igual a todo mundo, nós, aqui gente, nós somos cruzeiro, nós temos que ter um pouco de vergonha na cara, pouco de vergonha na cara, pouco de vergonha na cara, de tentar minimizar essas situações, não podemos minimizar nada não, eu sei que hoje, a tarde na internet fica cinco segundos no Instagram, né, fala assim, ah, puta, prosa ruim do cara, domingo, mas se a gente não, 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 não ficar atento a tudo que acontece, a gente vai ser engolido por esses caras, engolido. e aí e aí e aí